Aleluia! Oh, Deus me calma! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Se a gente pede para que todos de vossos colocassem de terra, neste momento nós queremos adorar a Deus, e o Senhor pedire para que o Espírito Santo seja em nosso bem, e que nesta noite possa encontrar o seu coração. Aleluia! Aleluia! Tu és meu amigo em todo o santo que está Sempre ao meu lado em sua glória Posso ver em todo lugar Não vou dar mais tempo a passo sem ouvir Tua doce voz alegre a mim Caminhando para o alvo e o amor Vem, Espírito Santo Vem, nesse momento de ilusão Nasções sólidas, nas mãos de ilusão Vem, vem, Espírito Santo 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 Tu és meu amigo em todo o santo que está Sempre ao meu lado em sua glória Posso ver em todo lugar Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo A CIDADE NO BRASIL 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 Socksricos Filosos E meu pessoal No principal Ele entrou A minha está na rua A minha está na rua E agora eu vou te dar, eu vou te dar E não, eu me sinto em falar, não me dá Quando eu me sinto em conta de mim Eu me sinto em conta do meu Senhor E não, eu me sinto em conta de mim Eu me sinto em conta de mim Eu vou e não sou para sempre Eu me sinto em conta de mim Eu me sinto em conta de mim Eu me sinto em conta de mim Vem Jesus Eu quero a sua amor 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 Vem Jesus Vem Jesus Eu quero a sua amor Vem Jesus Eu quero a sua amor Vem Jesus Eu quero a sua amor Obrigado.